Um dia também, oh glória, eu verei face a face Ah, se eu creio pela minha fé Oh, aleluia, verei o seu rosto Virei a Jesus como Ele é Oh, aleluia, verei o seu rosto Virei a Jesus como Ele é Oh, aleluia, verei o seu rosto Graças a Deus